Fala aí galera, aqui quem falou, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de Hearts of Iron 4, onde nós vamos declarar guerra aqui na galera, chamar os aliados, ok, então, grande Hungria, tchau, vamos começar a grande treta aqui, e a sessão da Itália se juntou, e não é você que eu quero atacar, vamos lá pessoal, esperei um pouco pra ver se chegam os Rui BR que eu mandei, mas eles estão no mar, eu espero que eles não sejam interceptados até a gente começar a guerra, a treta, precisa então entrar, Alemanha, França de Witt, ah, pera aí, pera aí, aí que alemão, sim, 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 pera, e Bulgária, Islândia, Romênia, a França de Witt eu acho que não tá, gostou ainda, vamos ver, até que eu acho que ele ia passar, né, imagino que ele vai entrar, nossa senhora, acesso militar, Estados Unidos, não exagera não, convidar para a facção, aliados, olha, eu poderia pegar muito espião se eu virasse, dos aliados, 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 né, uma garantia de que não seria atacado pelos aliados, é bom, é, faz sentido histórico, talvez, Golpes de Estado entre o Reino Unido e o nosso serão automaticamente cancelados, mudará a tensão mundial em 005, golpes de Estado entre o Reino Unido e nós, tem golpe de Estado entre nós? Reino Unido, você tá querendo destruir o Reino Unido? Aceito, tamo junto, sou um aliado, só que eu não vou entrar contra o Japão não, então fica quieto, Estados Unidos quer me dar 11 mil, nossa, valeu, ah, pactos, pactos, quer mandar item, manda, e mais? Vocês também, ó, Austrália quer mandar um monte de tranqueira, pode mandar, caraca, velho, os aliados são gente finíssima, Mongólia, que é um pacto de inagressão? Não, a União Soviética quer que eu entre para o Comiterni, olha só, poderia ter pego, né, Comiterni, é, não, e ok, bom, tá bom, né, a gente tem motivo aqui pra entrar, ahn, cara, a França devia estar lutando comigo, não, né, cara, objetivo de guerra, acesso militar, olha, precisar de um pouco aqui de maiorias, mas vamos então ajudar aqui no desembarque, opa, e, aqui não, vamos lá fazer o desembarque, prepare-se, apesar que os Estados Unidos já cagou minha invasão, mas tudo bem, a Eslováquia acabou de entrar, beleza, estamos só esperando a França aqui, Vitiana, França Vitiana, colabora comigo, eu preciso de, deixa eu ver, isso aqui é a França livre, visitar licença de produção, entregar controle, estado ocupado por mim, juntar-se à guerra, alemão-americano, alemão-americano, são duas guerras, ah, essa aqui, inclui, espera aí, alemão, Espanha, Bulgária, Japão, não, essa, as duas tem Japão no meio, não, não quero entrar contra o Japão, criatura, espera aí, só para confirmar, o Japão não está em guerra comigo, não, né, não, justificar o objetivo de guerra, tá, ele está em outra guerra, não tem nada a ver comigo, só tem que esperar, né, a França de Vit, dar uma vergonha na cara, please, vazão naval foi, dominamos, aparentemente, né, então, estamos ali do lado deles, e, 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 cá, bora, gol, divisões, como assim, mano, espera aí, essa aqui não ficou boa, nós vamos pegar, então, mais um objetivo, vai, não foi ainda, bom, então, vai normal, pegando lá os portos, bora, carinho aqui também, aqui o aeroporto, e tal, ó, pessoal, está dando certo, eu vou na real destruir, a arte britânica, cancela a área empréstimo, ok, vou destruir todos os planos, criar mais um aqui, e a gente vai fazer uma invasão, a partir daqui, ó, só vai, gol, todo mundo, vem pra cá, ali, está pegando boa, ali, ele já está começando a querer me empurrar de volta, nossas tropas não estão aguentando muito, e chame alemão, corre, 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 vamos, meu filho, certo, e essa França aqui, ela não quer brigar mesmo, vamos ver se eu consigo fazer, são 125 dias, se eu entro na guerra aqui, me lasca inteiro, melhorar relações, começar, modificar empréstimos, força expidicionária, nós estamos recebendo, né, selecionar equipamento para receber mensalmente, eu posso pedir? nós pediremos anti-air guinchado, anti-tanque esse negócio, eles não aceitarão, por quê? Estados Unidos não tem equipamento suficiente, hum, nenhuma, nenhuma, entendi, tomando o que ele tem, nenhuma, tem caças, então, então, por que não? lá, ok, pedir por controle de estados, Islândia, bom, ué, agora não vai, modificar empréstimos, requisitar licença de produção, tem como eu pedir? opa, as duas são com o Japão, né, infelizmente, ó, o Japão aqui, é igualzinho as duas guerras, ou então, já que, né, o Brasil não está querendo, liberar, o Agui X, então, vamos ver se eu consigo, então, montar, um front ali, com todo mundo, na verdade, destrói aqui, monta um frontzinho aqui, vamos ver se a gente consegue, e são, tá cá lá, vai, e, vermelho também, já que aqui não vai rolar, nós vamos, então, destrói o plano, tá cá lá, vai, os branquinhos lá, que são mais, na verdade, é o contrário, mas tudo bem, só vai, prepara aí, bora, bora, certo, aqui abriu, um negocinho de novo, né, a França de Vite, que eu não tenho acesso, vem, deixa eu ver se eu consigo, fazer defesa aqui, antes que eles, casquem, na jaca, vem, vem, venda, vou ver, Angola do Norte, desenvolve, mas está pouco, tração, espera lá, eu vou tentar, justificar o objetivo de guerra, conquistar, qualquer coisa, aqui, né, câncer, talvez isso, crie uma guerra com o Japão, que seria muito ruim, mas, aquela mão chamou-se, finalmente, aê, Laiá, pronto, start, vamos, daqui são os meus atacantes, né, eles estão, eles estão conseguindo empurrar o tanquezinho, o panzerzinho, então tá bom, bora, sendo assim, não sei nem se eu volto agora para fazer as coisas, apesar que a gente já foi, então, só continua, só vai, o famoso só vai, os exércitos estão indo, boa, estão avançando, a gente está no modo agressivo, tá, né, calma aí, velho, pode ir, mas, né, então, cuidado, mostrar, eu mando seu estádio, ah, cancelar, blá, 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 aqui, eu posso esticar, eu vou experimentar ele um pouco mais, pronto, bora, e agora, né, a derrubada do Raik Lehmão, deixa eu ver, você quer mandar coisa, manda, mas, você quer mandar coisa, cara, falou minha língua, transa livre, chamar para a luta, não, quero dinheiro, quero itens, quero tranqueiras, tranqueiras tranquilas, inclusive, eu posso chamar o Manco, verdade, Manco, cadê, chamar para a luta, e isso aqui pode ajudar, pessoal, eles a, a passarem leis, os mais necessários, né, que precisam de economia de guerra, aquela coisa toda, então, pode ser muito bom mesmo, vamos chamar eles para, para a guerra, vamos ver se eles ajudam aí, é, é só confirmar que está todo mundo dando gol, vai, fora, os co-EBR não estão, né, com, pronto, capaz ainda de usar, esse aqui é o motorizado, Estados Unidos, cancelar empréstimo, ah, não, deixa eu ver aí, faltaria mecanizados, esse aqui é o carinha que era feito para, né, derrubar, que eu tinha criado, ele conseguiu, em teoria ele poderia vir, uma certa segurança, tentar, sei lá, dar um, uma fechadona até ali, ali por cima, e fecha lá atrás, vamos ver se vai dar certo, e um rápido, por olho, bichinho rápido, olha isso, hum, pegou ali o inimigo, tudo bem, deixa eu fechar por aqui, opa, passou, vai indo, vai indo, vai indo, olha só, olha só, ele realmente perde bastante organização, quando ele anda, não sei se são só os motorizados, que tem essa feature, mas bem cancerígena, fazer aqui um espaço adicional, né, para, deu sopa, estou catando, França livre, a gente está liberando a França, é lógico, a gente sempre esteve nessa guerra, para liberar a França, claro, deixa eu ver como está, a proporção de guerra, se eu fiz alguma coisa, 2%, já tenho dinheiro de pegar alguma coisa, mal, já fiz mais que a Grécia, bora, França livre, cancelar empréstimo, nós estamos fazendo aqui, 4 divisões, 4 divisões, que estão lá embaixo, gol, deveria na real, sentar, planejar, e depois dar o gol, né, planche, cancelou, a Friga do Sul, tá, essa melhorada, vamos fazer o seguinte, cancelar todos os movimentos, vamos fazer o negócio direito, e, essa cresce mais, eu estou bem na dúvida, essa aqui, ela retém a produção, quando você muda, vamos crescer mais, vai, eu estou crescendo, é, tempo para apoiar, os músculos, deixa eu ver, está sobrando aço, bom, daqui a pouco vai faltar de novo, porque eu estou construindo fábrica, então, chá quieto, três, não, 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 vou entrar contra o Japão, só quero pegar, os pedaços da Europa, depois vocês se viram ali, para o Japão, né, o Comiternic, o Comiternic, esse inimigo, provavelmente, vai ficar se forçando, para fazer comunistice no mundo, então, olha, aqui tem um pequeno bolsão, que está, né, chamando, atenção, deixa para cá, e tentar, deixar, talvez vá, vamos ver, ele vai vir, desentrincheirado, então, levei na jabiraca, não veio ninguém ajudar, aparentemente, eu consegui tirar o cara, no caminho, é, não, não vai não, você vai se matar, foi, ele mata não, filho, deixa eu ver se eu peguei, capturei alguma coisa, de suprimento, nessa brincadeira, equipamento, equipamento de fantaria, 800, nada mal, 21 aqui, artilharia 97, nada mal, considerando que é grátis, é free, então, deixa eu ver como está o planejamento, está quase no máximo para uma galera, aqui, tá bom, o famoso só vai, dá para fazer isso aqui, acabar com eles, fora, isso aqui é um grande bolsão, para falar a verdade, seria muito bom se eu tirasse, né, galera lá do porto, aí a gente tomava isso aí com uma grande facilidade, mas acho que não vai rolar não, bom, tá que está indo bem, como que nós estamos aqui de planejamento, tem muita gente com planejamento horrível, tem uma galera que está boa, vamos indo, aqui, galera ainda fora de posição, né, então, tentando se ajeitar, beleza, cadê os coi BR? Tem aqui, ó, 10, tudo junto, esperando o lugarzinho que dê para atacar, né, eu podia fazer, vamos ver se vai dar certo, então, naval, lá atrás, ele tenta sair com os coi BR, né, eles nem precisam de porto, né, porto normalmente está defendido, e, um lugar sem cidade, sem nada, vamos ver, tipo, perto de Berlim, ver se dá certo, veja aí, bora, naval, então, pera lá, você, você está treinando, aí eu tenho que pegar esses caras aqui, parar de treinar, né, perder tempo, aproveitar que eu só posso fazer essa missão em guerra, que missão, eu vou pegar isso aqui, ó, colocar minas, dois, toda essa área, por onde passam, os comboios americanos, vai colocar mina, americanos e britânicos, isso daqui é para, pensando no futuro, muita coisa por aqui também, vamos ver se a gente consegue, vamos colocar essa galera aqui, lá dentro, vai, colocar minas nas águas, por que? não, sem motivo nenhum, eu gosto, não, só é feminista, pelas minas, bom, cadê esse cara aqui, ele está, ajudando na invasão naval, ali em cima, beleza, tem alguns navios ali, tem que tomar um certo cuidado, só engaja quando o risco for baixo, viu, não se mata não, inclusive, tem uns, italianos, passando aqui, o que vocês querem fazer, velho, vai, vai para os Estados Unidos, vai, não enche o saco não, está aqui o meu negócio, 3%, deixa eu ver, ocupação 170, contribui 3% de esforço de guerra, ok, novas armas, boa, e equipamento, deixa eu ver, noturnos aqui, vai combar com o meu negócio, está em 43, faz esse negócio aí, tem a doutrina aqui, da ataques noturnos, vai combar os dois, vai ficar bem legal, clica para o autocomando militar, logístico de frotas, alcance naval, é, tomar menos atrito é bom, sempre, deixa aí, apesar que a gente não está em território, especialmente atritoso, mas, torrando bem, conhecimento melhorado, boa, e polícia militares aqui, seria interessante, já veio 45, vai demorar um pouco para valer, também são os que eu estou usando, deixa eu ver, você blindadinho, precisa fazer o carrinho blindado, anti-tanque, que da hora, companheiros, força especial é bem legal, mas, está difícil aqui, de manter o pouco que eu tenho, 43, já darei fazer esse, fora, nem vou, assim, eu estou levando, estou deixando em automático, os aviões, para a verdade, então, eles já estão fazendo as missões deles ali, né, ajudando com o apoio aéreo e tal, então, boa sorte, estamos mandando os ataques, eles estão, enfim, parece que eles estão cruzando, deixa eu ver, só eu que estou fazendo, evidentemente, sou só eu, né, o general está indo lá, a general americana é bem mais fraca que o nosso, o Romel, é mais fraca que o nosso também, boa, super generalíssimos, e as caras, a Alemanha está mais franga que a China, que que é isso, que que é isso, ou a Alemanha, já foi melhor, hein, esses carinhas, eles estão sofrendo atrito, por quê? Talvez falta de suprimento já, deixa eu ver se daria para fazer um ataque, assim, não, né, eu vi o ataque da divisão que eu falei, ele é imenso, né, 300 e pouco, e ele empurra bem, mas, mesmo assim, está ligando bem, tudo bem, para aí as pontas, pouca organização significa o quê? Que ele ataca um pouco, né, e para, um pouco e para, vai, estica ali o front, bora, devastado, devastou alguma coisa, boa, falando nisso, como está minha política de ocupação, territórios ocupados, naém, eu não estou ocupando nada, né, está devolando, vem tudo para a França, então, na verdade, se eu fizer essa guerra junto com a França, eu acho que eu não posso pegar, território francês, porque, tecnicamente, a guerra deles não acabou, né, então, eu acho que eu só posso pegar, território alemão e italiano, porque tudo que eles pegaram aqui, a Polônia e tal, vai ser tudo libertado de novo, e, é isso, e a Alemanha e tal, vai virar praticamente parte dos aliados, barra como interne, vai ser uma grande guerra depois, depois eu vou ter que ver que lado que eu vou ficar, sem divisões, né, bom, e aí, fião, está pronto? Bora, então, ele ainda está pesquisando, está preparando a invasão, beleza, liberação de Paris, desenvolvimento significativo, boa, estamos em 5% de ajuda já, Estados Unidos 21, Unido 29, é, está ruim não, está ruim não, deixa eu ver, eu tenho como fazer bombardeiros, bombardeiro dá uma pontuaçãozinha extra, que você pode fazer, deixa eu ver, asa de, caça, caça, apoio aéreo, tem vários, né, bombardeiro naval, não é esse, bombardeiro entre guerras, entre guerras, e bombardeiro tático, dá para fazer um pouco, está aqui um, um avião, assim, muito velho, que eu estou usando, não dá para vir para esses lugares, infelizmente, daria para vir para cá, olha, e a missão deles vai ser a seguinte, bombardeiro, cadê a interceptação, superioridade aérea, nasa de caça, não, filho da, o que você está fazendo, esse carinha, os suprimentos aéreos, estou fazendo aqui, rapaz, estamos de mais 11 suprimentos na região, transportadores, eu preciso fazer uns aviões transportadores, para dropar o suprimento aéreo, bem dessa, isso aí também é meio novidade para mim, fazendo os tanquinhos leves para o futuro, vamos dar uma descida aqui na fabricação, vamos fazer o negócio, não queria fazer isso, porque desliga toda a fábrica de novo, mas tudo bem, e fazer um anti-tanque melhorado, um pouco mais de anti-aéreo, caça já está fazendo, apoio, também vou precisar logo, logo de, bom, já tem um pouco de, bombardeio naval, então segura as pontas, deixa eu ver, o pisadão está fazendo, o cruzador está fazendo, está fazendo quanto, daqui a pouco termina, meu primeiro cruzador, talvez, tá bom, deixa aí o que sobrar, beleza, o que não me falta, falta aço, clique, você produziu mais aço, não, Estados Unidos, agora você é meu brod, então agora você manda mais, boa, pronto, e, ó, o aéreo aqui, cadê bombardeio, asa, era você que eu tinha que ter mandado, aparentemente você está indo, mas não está, sua missão vai ser então, atacar, cadê bombardeio estratégico, o que mais ele pode fazer, vai saber, estratégico, apoio aéreo, ataque naval, ataque ao porto, tem também, colocação de minas navais, posiciono em minas, penalidade de invasão, dá para fazer isso aqui? Não é? Bom, vamos fazer uns bombardeiros estratégicos, cadê, destrui aqui, eu posso tentar fazer um bombardeio estratégico, perto de onde estão os meus carinhas, porque aí a gente consegue um pouco mais de defesa, vamos ver se ele consegue, tá vendo? Junto com o exército, ele vai bombardeando as, não é, não é para ser um bombardeio estratégico, verdade, é só para ganhar ponto, então eu quero que eles vão bombardeando fábricas no caminho, para a gente ganhar mais ponto, não, por bombardeio, vamos ver se vai contar de alguma coisa, já está 6%, bombardeio zero, vamos ver se vai dar, dá para ganhar até mil pontos, só para bombardear fábricas aleatoriamente, então bastante ocupação em 6%, para quem chegou agora de gaiato, só para dar o golpe final, não está ruim não, indústria de extração, boa, essa aqui deu então a opção de desenvolver tungstênio e tal, é, mais ou menos, hidrelétricamente, e dá velocidade de edificação 5%, na verdade eu queria fazer esse aqui, vai dar mais uma fábrica civil, duas bases naval, infraestrutura, e um pouco de aço na Angola do Sul, 8 de aço significa mais uma fábrica civil, porque é 8 a menos que eu tenho que ficar comprando, dos outros, o britânico Rádio capitulou, uou, então a gente está dando um pau aqui, Sion está comendo lá embaixo, Japão e Sion, parece até dupla sertaneja, tenta dar um embolamento aqui, será que dá, assim, fica esse cara aqui de cima, olha se rola, ele está vindo aqui para baixo, e de novo, bora, deixa esse maluco aí, olha o rapidinho, olha o veloz, ele dá bastante dano, está vendo, a vida dele cai, mas ele não tem tanta organização, quanto um grupo de infantaria, opa, pegou, pegou, já era, adeus, 8 divisões, nós, Reino Unido, Estado, expulsar da facção, o Reino Unido, me expulsou da facção, o que é, o que é, tem teto, 7%, só porque eu estava ganhando, estou desfilado agora, a sacanagem, deixa eu ver, pedir acesso militar, eles aceitarão, deixa eu ver se conta ainda, dá a conta, eu quero pegar esses caras aí, ô louco, Reino Unido, que trairagem, que trairagem, cara, você me expulsou, me chamaram para a facção, para me expulsar logo em seguida, agora magoei, não, está na dúvida, vou atacar aqui depois, vai ser o Reino Unido, ou se vai ser, o, o Comiterni, eu acho que eu já tenho a minha resposta, negócio, isso aqui, ó, o Japão, cara, a gente tinha divergências ideológicas, sim, mas ele nunca fez isso comigo, hein, o Japão foi broad, fez os animê, viciou, toda a juventude aqui, né, vou ver se eu consigo pegar, bruxelas, pedir acesso militar, vai rolar, sim, valeu, foi acerto, aceito, boa, vem cá, afião, prepara aí, inclusive, pera aí, cancela, tá cá, e, vamos fazer, vai, vai criatura, vai criatura, vai criatura, tá cá, pronto, tá fazendo fronte errado, hum, tem mais um, cara, que zona ficou, porque eles me tiraram da facção, olha que pilantragem, tá tudo certo, não tinha erro nenhum, tudo ok, vem lá, ah, o que eu vou fazer, ah, expulsar vai da facção, por quê, porque ele tá ganhando, um more score, vai roubar a minha Alemanha, até que se fuder, acabou, malditos, prepara aí o fronte, deixa eu ver se vocês estão com planejamento ainda, ou se perderam tudo, tem uma galera que tá, tem uma galera que nem tanto, tá, dá o goi em tudo que der, tá fazendo invasão naval, ok, ok, pressionando, só que, oferecer paz, não dá, a guerra durou 4 de 6 meses, necessário pra render, você não é o líder, da guerra do lado perdedor, a pontuação é tal, perdedor pode oferecer a paz, entendi, os Estados Unidos tá ali, né, fazendo zoeiras, nós também estamos aqui, querendo empurrar aqui, ver se eu consigo acesso militar com esses caras, valeu, Estados Unidos também, né, então, França, deixa eu ver, entendido, você pelo menos dá acesso militar, dá, né, então valeu, ele me odeia um pouco, por quê? Ideologia divergente, gerou atenção mundial, rejeitou o tratado, hum, que legal, Estados Unidos, você quer um attaché? Não dá, né, parece como ficou minha marinha, matou alguém? Ninguém matou nada, maravilhoso, vai lá botar a mina, esses caras merecem, deixa eu ver como que tá a porcentagem aqui, mina, 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 seus cabelos da hora, olha aqui, colocação de mina, nós colocamos 63 minas, causando zero de dano, e afundando zero navios, por enquanto, vamos lá, prepara, pra, botar, mina, em tudo, tudo, ninguém vai andar em lugar nenhum, aqui é só submarino, deixa eu ver, mais aço, quem que não tá entregando, Sion, por olho Sion, achei que seria Brod, Reino Unido, também não vai muito comer a cara, As Unidas, Brod, manda, mais Brod ainda, manda, quanto que tá sobrando de fábrica? 15 mais 13, tá faltando, é, tá, tá mais ou menos, a mão de obra, tá, fiscalização civil, como que nós estamos de, bom, não tô capturando nada, né, porque tá tudo indo de volta, pra galera, então, fazer o que? Olha o Luxemburgo aqui, sendo restaurada, Luxemburgo, acesso militar, bora, deitou, então, essa, pra continuar aí, não faz nenhum sentido, é, eu quebra ela, puxa a outra, puxa a outra, ah, droga, ele não tá indo pro lado certo, tá, tudo por causa dessas, porcarias dessas facções, que vão surgindo, não, aqui, uma tela Luxemburgo, você, pô, tá, não tem mais ninguém, beleza, pressionando, vai que lemão, vai, pronto, tá quase pronto, pra começar, a nossa invasão naval, dos CoeBR, posição mexicana, cancelar arredamento, ok, bora, aqui, ó, o cara parado ali, quase sem tropa, é uma infantaria ofensiva, só manda, ver se eu consigo, capturar aqui, a deles, mas ali em cima, trash, muito importante, mais uma ali, eles estão, uma organização bem, em falha, na verdade, consegue tomar cara, eles estão muito frangos, tá certo, tem seis, na regiamento dos Estados Unidos, logo atrás, mas eles não estão nem vindo, para a verdade, estão começando vindo agora, estão mais aí, para apoio moral, qualquer coisa, né, começar a dar a volta, aqui atrás, para o mundo, você tem alguns, em bolseiros, cadê o Bilbo, pai, você pode tentar, pegar aqui atrás, fazer isso, vamos ver se vai dar certo, você já não está, numa posição tão boa, né, vamos ver se ajuda ali, você dá bastante dano, apesar de, tem 300 mil artilharias, organização bem embaixo, mas quando ele bate, ele bate forte, bate-aí avançado, que aí é melhor, eu estou usando muito, certo, ó, se vocês começarem a me encher o saco, eu vou entrar no comitê, nem, vindo agressão, acesso militar, domínio canal, também não vou dar acesso, para ninguém, quem quiser, vim, vai pelo, vai pelo Reino Unido, filha da mãe, você não gosta do Reino Unido, então vai lá, missão não atribuída, quem que não está fazendo missão nenhuma? Ué, ah, você, Exército 2, esses caças aqui, eles não estão fazendo missão, agora estão, pronto, quase na hora de, se matar, na invasão, bora, foi, como é que vai acontecer, daquela zoeira, se eu conseguir fechar aqui, já é uma mão na roda, hein, me pego, me pego, lá, tem mais os alemães chegando, e rapaz, o que aconteceu, Amsterdã voltou com tudo, uau, caramba, acho que deu uma revolta, no estado deles, eles voltaram com tudo, também que tinha isso não, ó, invasão aqui, por incrível, pareça, o cara é de um, de invasão, está até aqui empurrando bem, certo, o cara está conseguindo dar a volta, vamos lá, fora, duvido que os pontos de vitória, vão estar desprotegidos, né, mas beleza, o que mais, aqui ó, está vendo, pegar tudo, que der, duvido que vai estar desprotegido, mas, ó, aqui está desprotegido, está aqui vindo pelo canto, vamos direto para Berlim, duvido também, né, Berlim, cara, Berlim vai estar desprotegido, está maluco, mas vamos lá, ajuda os soviéticos, a roubarem mais terra, uhul, sabotar os aliados, cadê, você está indo, você está paradinho, não fique parado, você dá a volta, pode até ajudar ali, não sei se ajuda de verdade, é 90 e poucos, o cara é uma divisão, 20 contra 8, será que tem chance, está empurrando forte, não sei, é, a gente não empurra nada, isso daqui é só para encher o saco mesmo, certo, então, sei, Hanover, não tinha ninguém Hanover, velho, teoria, eu posso dar um rasgo aqui no meio deles, partir em dois Alemanhas, será que dá? Ali o carinha indo para cima, até partir para, vários lugares, vamos tentar partir Alemanha em dois, carinhas, lembrando que eles são completamente kamikazes, inclusive, editaram o Roy BR, vou até tirar um, pode devolver o resto, certo, Roy BR pode soltar aqui um monte também, ninguém liga, e, isso daqui estão, mais ou menos, mais ou menos, tá, vou mandar os Roy BR, tem obra, tem uma, eu posso fazer uma linha, já morreu um, uma linha de retirada, cadê a defesa, um botãozinho, que a gente faz linha de retirada, aqui ó, é tipo um lugarzinho, para você deixar a galera parada, eu pego ali, os carinhas que estão, sem nada, os dois sem nada, e, podemos colocar ali, eventualmente eles vêm, depois eu vejo o que eu faço com eles, mas o importante é que, eles fiquem, com as mãos móveis, fazendo algo de útil, deixa eu ver, você está dando a volta lá em cima, boa, quem não está fazendo nada, você também está indo, vocês também estão indo, você sem chance, bom, eles estão enrolando um hambúrguer, então, inútil não é, você está querendo atacar ali, por quê? Você está sendo atacado, está sendo atacado, mesmo passo, bom, ignoraram, boa, então, olha ali, e vamos lá, moleque, pegar uns pedacinhos legais, por trás, bora, Roy BR, olha lá, o cara é sendo pego, deixa não, vaza, vamos indo por trás, vamos pegar o Luxburgo ali, tirar os aeroportos deles, só vai, olha o carinha fugindo ali, saiu, largou o Hamburgo, peguei o Hamburgo, também, tem uma galerinha que quer fugir, vamos tentar passar ali pelo lado, de novo, Berlim, duvido que vai pegar Berlim, mas, inclusive, eu podia mandar um exército, deixa eu ver, navalzeiro mesmo, para tentar empurrar por cima mesmo, por exemplo, eu deixo todo o vermelho para cá, eu tiro até o próprio vermelho, deixo ele se matando nessa área, eu vou para lá, tem alternativas aí, o ideal seria ter mais um exército mesmo, deixa eu ver o que eles querem, convidar para a facção, olha, filha da mãe, eu já caí nesse conto uma vez, vou mandar o que você quiser mandar, você manda, então, agressão, militar, que mais, medos, é tomar banho, a carinha não está dando certo, dá a volta, peraí, dá a volta, tirou o aéreo, por aqui, por aqui, certo, oh não, eu estou sendo pego, estão me pegando, salve, salve, Silvio, bora, corre, é o mesmo, a carinha, a carinha está aturando ali em cima, vou ver se eu consigo esperar ele sair daqui, está andando para cima, para baixo, para cima, para baixo, posso tentar fazer uma invasão naval daqui, para lá, para trás também, vamos ver se ele vai, por uma divisãozinha rapidinho, opa, tem um alvo, acho que até pode deixar tentar, será, porque assim, ele está muito fraco, uma divisão, oito, cara, é um exército tão ruim quanto o nosso, não, fomos pegos, fazer um naval, não vai dar tempo, segure, é, os foi ebr falharam, pessoal, aí, aí, é muito veloz aí, nas reações, opa, adeus, será que não dá para dar o gol mesmo assim, com ele fugir desse jeito, deixa eu ver, tem que tentar, não é custa nada, tem que fazer aqui, pressão para ajudar, aí você tira esses caras, bora, ah, o naval está, putz, sem combustível já, sério, cidade aérea sem região, exército da França, tem os observadores, né, que estavam observando essa área, que é meio inútil agora, e aí eles poderiam pegar, né, aeroportos melhores, olha ali em cima, mas, sei lá, ah, tá, vai, deixa esses caras aí, e, ó, vou precisar de mais petróleo, cara, de novo, manda aí, monte, 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 táticas de ataques noturnos, isso aqui vai facilitar um pouco o nosso ataque, eu tenho 120 e poucos, vamos usar aí minha experiência, seguinte, qual a chance de mandar um diplomata, eles aceitarão, tá, valeu, os Estados Unidos que devem estar matando gente pra caramba, então, manda ver, vamos ganhar bastante experiência, cara, eu poderia até tentar mandar alguém pra lá, mas, já é, Elvis, adeus, já foi um emite em protesto diplomático, ah, não, cara, meu exército de ataque, até que dá um daninho bom, até nos, tá vendo, nos panderzinhos, mas é que ele tá com pouca moral, né, mas, moral não, é organização, mas, dá mal se eu conseguisse fechar esse carinha aqui, se ele é emboçamento free, vai que dá, deixa eu ver se eu consigo mandar esse aqui pra ajudar, pé da frente aí, fião, o ataque rolando, boa, eles não tão conseguindo aguentar o ataque, apesar de que, tá vendo, o que tá matando, olha esse aqui, é o Heike Alemão, olha só, essa barrinha laranja, é a força da unidade, a quantidade de equipamento e homens que eles têm naquela unidade, não é moral, organização e tal, então assim, vocês veem que eles estão perdendo, porque eles não têm, acho que mais suprimento, eles não têm mais como aguentar mesmo a guerra, então, chegaram no limite, então é isso que tá, pesando pra eles, cura as pontas, defende esse negócio se possível, não deixa eles avançarem, porque aquilo ali, é emboçamento grátis, menos um, bola do sul desenvolvida, boa, vai dar mais infração, fábrica, ok, preciso de petróleo urgente, faz, dois de petróleo, ia ajudar bastante, ó, menos um ali, quanto que a gente captura nessa brincadeira, ó, só nos, desde que a gente começou essa guerra, né, o que que eu catei, 5 mil, equipamento de fantasia, os outros eram um pouco menos, mas, ó, artilharia, quase 500, muito bom, tanques leves, 34, tem até outros pesados aqui, uns artilheiros, ó, médio, dois capturados, nada mal. Se você gostou desse vídeo, gostaria de ajudar o crescimento do Kamau, compartilhe com seus amigos, links na descrição, por enquanto é só, valeu e falou!